Imagine uma mulher, quatro anos e meio junto com um rapaz, que ela confiou, que ela amou, aí de repente, em questão de semanas, levaram a banda embora, televisão, a explosão, shows e uma nova namorada. Mas todos só sabemos a história real que foi Mirella, responsável pelo sucesso. Como que ficou a cabeça dela? Como que ela recebeu depois a morte daquele rapaz que ela acreditou que iria amar para o resto da vida e que iria sim se tornar o seu marido? Ficou três anos trancada dentro de casa, no apartamento, uma depressão profunda, depois teve outro relacionamento, ficou com esse cara, mas separou, nunca mais conseguiu ninguém. Hoje ela tem uma chique loja de imóveis aqui na região do Morumbi, que eu particularmente conheço, uma loja de imóveis clássicos, linda loja, e é aqui em que ela mora. Não vi a Mirella. Dá uma olhada no rosto da menina de 20 anos atrás. Olha só. E uma imagem que se tornou uma imagem muito forte, que é a imagem dela, do lado do caixão, dividindo a dor com uma época atual, o namorado do Dinho, uma imagem que nós não esquecemos. Mirella guardou consigo o arquivo pessoal das imagens caseiras que ela gravava do Dinho. Chegou a hora de eu saber como que ela está, de apresentar ela para vocês e descobrir tudo que nós não sabemos dela. Vamos lá? Dezoito anos depois, é assim que está a Mirella, que nós vamos ver. Mirella? Bem, prazer. Prazer. Seja bem-vindo. Linda. Obrigada. Dezoito anos depois. Essa é a caixa. Minha caixa durada. Você sabe que pouquíssimas pessoas do Brasil têm a noção do que você vai falar pra mim aqui, né? Acredito. Porque as pessoas não souberam a tua história. Sua história foi meio que escondida, ou meio que abafada. Eu acho que, na verdade, algumas pessoas e alguns programas da época foram até covardes com você. E o que eu tenho que falar, eu falo. Porque você, parece que foi escondida a tua história de quatro anos. Parece que foi escondida. Parece que não existiu. Eu mesmo fui descobrir, não vou mentir pra você. Agora, nesses últimos meses que a gente estava tentando essa exclusiva com você, você não queria falar comigo. Eu te entendo. Aliás, não é comigo. Você não queria falar com ninguém. Mas muita coisa eu não sabia. É porque talvez a minha história surgiu num momento muito triste. Esses 20 anos eu trabalhei no meu coração pra eu conseguir falar sobre o assunto. Quanto tempo você ficou sem falar sobre esse assunto? Quantos anos que você falou assim, olha, eu não quero mais tocar no assunto, no nome de Inho, eu não quero mais falar sobre o assunto Mamonas Assassinas? Não muito tempo depois da tragédia. Porque houve um assédio muito grande da mídia, essa mídia sensacionalista, né? Então, eu já estava num momento muito difícil, de uma perca muito grande pra mim, pessoalmente falando, porque eu não estou falando do Dinho Ídolo, né? Eu estou falando do meu primeiro e grande amor. Então, uma situação muito delicada, uma moça muito nova, com muito pouca experiência de vida, muito protegida pela família. E, de repente, se vê exposta num Brasil todo, numa situação muito delicada, muito triste. Então, eu optei por me resguardar. Eu precisava refazer a minha vida, né? Então, eu me calhei por todos esses anos. Mas agora eu estou... eu acho que estou preparada pra falar com você. Você lembra a primeira vez que você viu o Dinho? Sim, no quintal da nossa casa. Porque era o cenário que nós usávamos pra fazer a gravação das bandas. E eu produzia esse quadro. Então, eu que selecionava as bandas pra participar. Eu apresentava o quadro Palco Volante, que era um quadro que descobria novos talentos, que a gente gravava nas praias, em diversos lugares. Mas produzia também esse quadro, que era o quadro chamado Oficina, só pra bandas de rock. E nós gravávamos no quintal da casa dos meus pais, no salão de festa que tinha lá no fundo. Sim. Então, eu lembro muito bem desse cenário. Muitos músicos, a maioria cabeludo, que era tudo roqueiro. E o Dinho cabeludo também. Mas o rostinho dele me chamou a atenção, no meio de todos aqueles. Eu percebi que o olhar dele estava no meu olhar. Os nossos olhos se cruzaram naquele momento. Mas eu me segurei, porque eu falei, não, estou trabalhando, né? Não vou misturar as coisas. Mas eu percebi um olhar dele comigo. E aí passamos o dia todo gravando. Porque as bandas eram por partes, né? Nós gravamos uma a uma. E a banda Utopia foi a última a gravar. Então você pode imaginar que nós passamos o dia todos juntos. Ele era muito brincalhão e ele adorava chamar a atenção. O Dinho nasceu pra fazer sucesso. O Dinho nasceu pra mexer com multidões. Já estava tudo escrito, eu creio. Era pra ser desse jeitinho. E eu fico feliz que ele realizou o sonho dele. Tem muitas pessoas que passam a vida inteira e não conseguem realizar o seu sonho. Ele realizou. As imagens que o meu telespectador, Domingo Chou, vai assistir daqui a pouco, essas imagens nunca foram exibidas antes numa TV aberta? Nunca. São inéditas. E por que que você guardou tudo isso? E nunca mostrou pra ninguém? Fala dos oito anos, mas vamos arredondar. Vinte anos guardando tudo isso. Porque eu acredito que na época, talvez eu tenha sido mal entendida. Então, eu resolvi guardar pra mim. Eu tava muito fragilizada. Porque eu... Nós tivemos um relacionamento intenso por muitos anos. Quantos anos direto? Quase quatro anos, três anos e quatro meses. Mas ele foi o grande amor da sua vida? Sim. Você amou, era paixão? Uma menina de dezesseis anos, inocente. Primeiro amor. Eu acho que as pessoas que viveram um grande amor, o amor não se explica, né? Ele se vive, ele existe, você sente. Não dá pra explicar. Eu sei que eu vivi um grande amor que não se apagou. A história do Dinho, da Banda Utopia, ele fazia uma banda, um som de um rock sério. Mas nos bastidores, o Dinho, ele era um cara muito extrovertido, muito brincalhão. E quando ele entrava no palco pra cantar o rock, parecia que não era a mesma pessoa. Ele se transformava num rapaz sério, roqueiro. Cabelo solto, comprido, jogado na cara, escondendo o rosto. Aquela coisa de roqueiro. Mas nos bastidores, ele era um menino alegre e feliz, que amava a vida e curtia todos os momentos. E no decorrer do nosso relacionamento, do nosso convívio, eu e minha família pudemos perceber isso. Era muito nítido. Esse lado dele brincalhão. E ele aceitou no primeiro momento? Não, no começo não. Tanto é que essa entrevista que eu fiz com ele, quando eu consegui convencer ele um pouco, eu falei, então vamos fazer uma entrevista, vamos colocar no ar, essa música que você fez pra mim. Que você fica cantando nos bastidores e todo mundo morre de rir. Então vamos colocar isso na televisão e vamos fazer um teste. Não, mas eu não posso aparecer, Mirella, porque eu já tô famoso com a banda Utopia lá em Guarulhos, no Pacto Secap. E o programa era Rede Nacional. E ele dizia, não, eu já tô começando a ficar famoso, inclusive no Brasil. E eu falava, mas Dinho, então vamos dar um jeito de mostrar essa música sem o teu rosto aparecer. Foi quando eu fiz a entrevista com ele. Vocês vão perceber nitidamente ele escondendo o rosto, com o cabelo solto. O amigo dele do lado, o Davi. E eu falando pra ele cantar. E nós inventamos uma história que era do tipo, vamos trazer agora, o empresário vai trazer lá do Nordeste uma dupla pra cantar essa canção. E aí ele cantou a pitulinha. Vamos ver, relembrar, já mostramos, mas vale a pena aqui ver de novo. Dá uma olhada, balança. E até que enfim a gente encontrou essa dupla, que são os irmãos gêmeos. Edmilson e... Edmilson. Mina, seu cabelo é da hora, seu copo é um violão, meu docinho de coco, tá me deixando louco. Mas aí o que aconteceu depois que essa imagem foi pro ar? Nosso telefone disparou. Todo mundo querendo contratar a dupla. Ainda então, nada de mamonas. Não, nada de mamonas, ainda era utopia. Mas quando a gente colocou a dupla, eles achavam que era uma dupla. Eu mostrei pra ele que eu estava certa. Que ele tinha que assumir esse lado. Irônico, palhaço. Irônico, palhaço, um escracho. E aí então nós começamos a produzir. As apresentações. Aí nós fomos no quarto da minha mãe, abrimos o armário dela, pegamos os vestidos dela. Olha. Pegamos as perucas da loja do meu pai, que ele tinha uma loja de perucas. Em casa estava cheia de perucas. E começamos a produzir o Dini pra ele começar a encarar esse lado dele. Aí as músicas começaram a surgir. Depois veio o... Lá vem o alemão. Que é uma história de ciúme. De um cara que dava isso de você e que quando chegou lá embaixo, ele ficou sabendo, nervosíssimo. Falei, ó Mirella, olha o que você fez comigo. Exatamente. Olha, nós éramos um casal como todos. Todos os casais apaixonados. E se amam. Então nós tínhamos naturalmente as nossas cenas de sonhos. Era muito normal. Mas tinha uma diferença. Eu colocava na minha agenda. Que eu transformava num diário. E ele colocava na música. Ele pegava escondido e escrevia. Essa era a minha agenda e às vezes ele... Aí já tem a declaração. Podemos mostrar? Lógico. Dinho, parabéns. Eu te amo muito. Sempre desde o primeiro encontro. Eu te amei e nunca vou deixar de te amar. Tenho certeza, você é muito especial. Hoje, dois anos e meio. Lindo e espero por cem anos. Temos o mesmo amor e carinho e respeito. Aí o Dinho, com a caixa alta, com a letra que você está vendo agora, escreveu embaixo. Só para te lembrar que nós namoramos há dois anos e meio. Que eu te amo muito, muito e sinto falta das coisas que você escrevia sobre o nosso namoro. Faço questão dessa página só para mim. Provavelmente agora, enquanto você lê isto, eu vou estar com as saudades. Então vamos comemorar a noite. Parabéns. Te amo muito. Aqui escrito. Assinado. Dinho. Consegui convencer ele a cortar aquele cabelo. Ele ia ficar muito mais bonito. Ah, meu Deus. Aqui, olha. Olha só o que ela escreveu. Dinho cortou o cabelo. Ficou lindo. Eu te amo. Mil beijos. Então ela anotou o dia que ela conseguiu fazer o Dinho cortar o cabelo. Dá uma olhada. Aqui é a letra D. Letra D. Eu fui para a produtora de dublagem e depois fui para a casa da Mirella, de onde eu só saí do domingo. Anula isso. Eu não... Eu não anulo. Sou chato, mas te amo. Eu também não desrespeito você. Falei, mas eu estava bravo. Desculpe. Eu vou te contar. O dinheiro é muito mais ciumento do que eu. Já fiquei sabendo. Muito mais ciumento do que eu. Você não me respeitou. Você não merece nada. Nessas palavras. Mas, no fundo, eu sei que te amei e irei te amar por muito tempo. Não sei até quando lutará contra esse amor. Esqueça de tudo. Até por um dia que eu acreditei em você. Olha o drama. É, estou vendo. Meu. Eu te dou de presente ela e todas as outras, moleque. Você viu? Brava. Brilha, brava. Tanto é que o meu apelido é Pimentinha, né? Nossa, você acabou com ele aqui. Ele te mandou de Pimentinha, então... Era assim, eu não deixava barato, não. E me fala uma coisa. Quando ele fez a música Pelados em Santos, como que ele chegou pra você e contou? O que ele falou? Então, ele foi pra praia. Eu estava lá no nosso apartamento no Boqueirão. Era começo de namoro. E ele me aparece lá, do nada. Não me avisou. E eu fiquei muito brava com ele. Porque, primeiro, que não me avisou. Segundo, que meu pai era muito sumendo. E eu estava com medo de dizer que ele era meu namorado. Eu não queria ele ainda sumir. Eu estava receosa, com medo. Pai italiano, você já viu, né? Sim. E aí ele me aparece lá, com o violão, com um amigo dele, o Davi. E me pegou de surpresa. Quando eu vi, eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu vim te ver. Eu falei, mas você não me avisou? Meu pai está aqui, daqui a pouco ele vai aparecer. O que eu vou explicar pra ele? Porque o dinheiro já estava, nós já estávamos namorando, escondido. Né? Então, ele estava sempre ali no convívio, mas não era sumido. Então, quando ele apareceu lá, eu falei, meu Deus, agora o que eu vou explicar pro meu pai? Ele saia aqui na praia. Porque ele saindo lá em casa, ainda era natural. Porque ele ia pra lá conversar sobre o programa, né? Inventava qualquer desculpa e aparecia lá. Mas aqui na praia, o que eu vou falar? O que eu vou falar? E aí ele aparece lá e eu fiquei muito brava e falei pra ele, vai embora, não fica aqui, que meu pai já vai aparecer. E eu não sei que eu fui dar uma volta de moto com um amigo e quando eu voltei, eu fui dar uma volta no quarteirão. Quando eu voltei, ele não tinha ido embora. Ele estava lá conversando com meu pai e com a minha mãe. E eu, quando eu vi, eu gelei. Eu gelei por vários motivos, né? Primeiro que ele estava conversando com a minha mãe e com meu pai. Segundo que ele me viu na moto com o rapaz. Eu falei, e agora como é que eu vou explicar a situação? Aí eu sei que eu desci, já brava, e falei, mas eu não falei pra você ir embora? Não, mas eu estou aqui conversando com os seus pais. Nós estamos aqui conversando e eu realmente percebi que ele estava super entrosado. E aí eu peguei e fiquei, engolhi, né? Falei, bom, se meu pai não brigar comigo, pensei, né? Tudo bem. Mas na primeira oportunidade que ele teve, ele me puxou num cantinho e falou, você me mandou ir embora só pra dar essa volta de moto com esse amigo teu? Ele dormiu no banco da praia, ali da ciclovia, né? Ele dormiu lá. E quando eu acordei de manhã, ele estava com aquela cara de que não dormiu direito no banco da praia. E aí começou a cantar a música também. Eu achei bonitinha, porque ele colocou até o apelido que meu pai me chamava de pitulinha, que era uma coisa muito nossa. Eu achei engraçadinha a música, mas eu achei mais bonita a declaração dele, né? A forma como ele se declarou, né? Pra mim. Então, aquilo tudo pra mim era muito novo, né? Era o primeiro amor, eram tantas declarações. Um rapaz que enfrentava, né? Ele enfrentava, ele ia lá em casa, ele enfrentava meus pais, ele enfrentava as situações, né? O dia, ele tinha uma personalidade muito forte. Então, tudo isso, ele foi me conquistando, até que eu fui vendo que poderia ser um namoro sério. Quantas músicas ele fez pra você? Quatro? Ah, eu acho que quatro, cinco. Pelados em Santos, A História do Alemão, Lá Vem o Alemão. Tem o 1406. Que era o... Que a gente comprava os produtos todos por telefone, que isso na época foi o início disso. Então, era uma onda comprar pela televisão, pelo telefone. Teve também o Boys Don't Cry, que ele fala muito ali do ciúme dele, né? De ser corno ou não ser, né? Ser corno ou não ser, eis a minha indagação. Sem você vivo sofrendo, pelos botecos bebendo, arrumando confusão. Você é muito focosa, tão bonita e carinhosa, do jeito que eu sempre quis. Eu me divertia muito com a forma como ele levava a vida e transformava em sátira e transformava em música, né? Aquilo tudo me encantava. Você que levou o teu estúdio? Sim, era o estúdio, inclusive, de um amigo nosso, Santoro. Então, nós fomos produzir... Você que chegou pra ele, como que foi? Chegou pelo Alemão. Vamos produzir a canção Pelados em Santos, que era a pitulinha. E aí, nós fizemos o clipe. Lá na produtora do teu pai? Isso. E foi tudo muito rápido. Quando eles mostraram a canção e fizeram o clipe, a gravadora tiveram algumas interessadas, mas algumas falaram, não, daqui 3, 4 meses a gente volta a se falar pra gente poder, de fato, estudar um contrato. Mas teve uma que quis assinar na hora. É muito emocionante, é muito gratificante. Você ter o trabalho reconhecido é muito gratificante. Você fazer o que gosta, você fazer o que ama, né? E ter o reconhecimento. Isso não tem preço. Eu não posso acreditar que o sucesso dos Mamonas foi aquela loucura de muitos shows, diariamente, muitos shows, aquela loucura toda, foi importante. Mas o reconhecimento, né? Não só do público, porque também esse momento chega a uma hora que te cansa, né? Muitos shows, muitas viagens, isso te cansa. Então, mas assim, o reconhecimento de você saber que uma grande gravadora se interessou e que vai investir, que vai transformar, vai fazer tocar, né? Vai colocar nos programas e as pessoas vão poder ouvir e vão poder curtir. Essa mulher, na época adolescente, ficou calada durante quase 20 anos. É a primeira vez que a Mirella fala disso. E é por isso que eu sei que é uma dor muito grande dentro de você. E eu tenho que te agradecer muito pelo respeito de voltar a tocar esse assunto. Eu sei, e sei, Mirella, que você ficou três anos doente. Teus pais acharam que você ia morrer. Eu não consigo imaginar alguém que ama ligar a televisão e ver outra pessoa do lado, que não fez parte da vida e que, de repente, caiu lá de paraquedas e estava lá. Foi difícil. Mas eu fazia questão de assistir. Eu assisti todas as vezes. Todos os programas que os mamães fizeram, eu assisti. Mesmo quando o Dinho apresentava a outra namorada? Sim, eu assistia. Por quê? Porque eu precisava matar aquele amor que eu tinha. De alguma forma, eu sabia que nós não íamos mais ficar juntos. Qual foi o exato momento, Mirella? Qual foi o exato momento em que você percebeu que você e o Dinho já não... Ele terminou o namoro com você. Ele chegou a te olhar e falou, olha, Mirella, não dá mais. Como é que foi o rompimento de vocês? Foi logo depois que ele assinou o contrato que as coisas começaram a mudar. Porque eu creio que, para um rapaz que sempre foi muito humilde, você assinar um contrato com uma gravadora, te prometendo muitas coisas, e sendo tudo o que você sonhou, eu acho que é difícil um rapaz novo conseguir segurar tudo isso. Mudou a partir dali. Então o Dinho, ele... Mudou? Mudou o quê, Mirella? Mudou, sim. Ele... Eu ia, por exemplo, para um show, ele dizia para mim que já estava lotado, que eu não poderia entrar. Começou a me tratar diferente. E aquilo eu não podia jamais aceitar. Porque eu estive com ele no momento em que ele não podia me oferecer nada financeiramente. E eu não queria, eu queria só o amor dele. Mas quando ele poderia me oferecer algo financeiramente, foi onde mudou o pensamento dele. Então ele começou a me tratar de uma forma diferente que eu não aceitei. Então eu conversei com ele, dizendo para que ele mudasse a postura dele, senão nós íamos terminar o namoro. E o que ele falou? Que ele estava sofrendo uma pressão da gravadora. Que o empresário... Da gravadora não, do empresário. Que dizia que ele não podia... Que ele tinha que abrir mão de uma coisa para ter a outra. Ele disse isso com essas palavras? Com essas palavras para mim. Nós ficamos, acredito que umas quatro horas na garagem de casa, discutindo e chorando. Foi uma separação muito difícil. Mas, Geraldo, eu não estou aqui hoje para falar somente disso. Na verdade, nem é isso que eu quero falar. Porque eu entendo que isso tudo tinha que acontecer. Porque você pode imaginar, se nós estivéssemos juntos, o que isso teria dado? Ou eu estaria no avião, estaria grávida, estaríamos casados. Porque nós já tínhamos namorado três anos e meio. A gente só precisava de uma situação financeira melhor. Deus está no controle de tudo e tinha que ser assim. Não era o meu momento, não era o meu tempo. Sim, concordo. Era o tempo dele. Então, eu creio que Deus, ele preparou tudo desta forma, para que a minha dor fosse um pouco menor. Porque se nós estivéssemos namorando ainda, nem que eu não estivesse no avião. Agora, você imagina, se nós estivéssemos juntos. Isso já foi difícil para eu superar na época. Mesmo separada. Mesmo já tendo visto ele com outra. E ali, o tempo todo, tentando matar esse amor. Já foi difícil? Imagina se eu estivesse estado com ele. O que te doeu na época? Que falaram de Mirella e Mamonas, Mirella e Dinho, e que foi uma mentira e que você gostaria de esclarecer? Não, na verdade, assim, eu contei a história minha, eu surgi depois da tragédia, por causa da tragédia, obviamente. Porque eu acho que o Brasil merecia conhecer essa história do grupo. Essa história de amor que inspirou as canções. Eu acho que o Brasil e os fãs mereciam conhecer. Eu teria todos os direitos de buscar um reconhecimento, financeiramente falando, mesmo quando eles estavam vivos. E eu não quis fazer nada disso, porque eu quis preservar aquele amor que nós sentimos. E até porque eu imaginava que nós íamos ter uma conversa ainda. Ele me fez uma ligação quando ele estava para entrar no programa do Faustão. Eu não me lembro exatamente qual foi o mês, não sei se foi outubro, se foi setembro, mas ele me ligou, dizendo que estava no banheiro, querendo conversar com a gente, que estava sendo muito assediado pela imprensa, que já ia entrar no programa e estava ligando para avisar que era para a gente assistir. Essa foi a última vez que eu falei com o Jim. E um pouquinho antes do acidente, ele ligou para um amigo nosso, inclusive o Adilson, que foi o câmera, que fez o clipe, fazia parte da nossa equipe, o Adilson. Então, ele que gravou o clipe lá no nosso estúdio, e o Jim ligou para ele para dizer que eles estavam indo para Portugal, mas que na volta ele queria se encontrar com todos nós para conversar e para acertar os ponteiros. Então, eu acredito que quando aconteceu a tragédia, eu não podia guardar todo esse material. Só que as pessoas, talvez a mídia sensacionalista, levou para um lado que não era o lado verdadeiro. Talvez uma namorada, que já não era mais namorada, queria aparecer ou não queria aparecer. Eu só queria contar a história. Não dá para contar uma história sem aparecer. Mas o intuito não era eu aparecer. Tanto é que eu me resguadei esses 20 anos. Porque aí começou a levar para um lado que não era o que me interessava. Então, eu preferi me resguadar. A sua equipe me procurou. Já tem mais de dois anos que a gente conversa. E, de fato, eu não ia dar entrevista nenhuma. Mas eu confesso que a sua equipe foi uma equipe muito especial. Que me tratou com muito respeito. Com muito carinho, com muito zelo. Pelo meu sentimento. Pela minha história. Não somente da minha história, mas da minha família. Por isso que eu resolvi abrir para você, Geraldo. Eu sou uma pessoa que não assisto muito televisão. E eu... Mas acompanhei algumas vezes o seu programa. Esse último domingo, eu fiz questão de assistir o seu programa inteiro. Porque eu falei... Eu quero conhecer um pouco mais o Geraldo. porque é a pessoa para quem eu vou abrir meu coração de novo. E eu tenho lido para poder conseguir não me emocionar muito nessa entrevista. Então, eu me preparei. Eu confesso a você que eu me preparei durante a semana. Porque seria muito difícil eu voltar com toda essa emoção à tona. Que não é um intuito. Eu quero lembrar dos meninos nesses 20 anos com muita alegria. Eu quero poder dividir com o Brasil essas imagens, essas histórias. Com alegria. Porque foi o que eles nos deixaram. Daqui a pouco vocês vão ver as imagens exclusivas que a Mirella nos cedeu e que nunca foram mostradas na televisão. Imagens inéditas. Imagens caseiras do dia a dia de vocês. O Dinho magro, né? Sim. Magro, 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 magro. Sempre foi. Mas com o mesmo rosto. Sim. Sempre foi. O mesmo rosto. Essas imagens são maravilhosas. Eu me diverti muito assistindo. Me emocionei, sim. Mas me diverti muito. Eu... Eu confesso que eu estou muito feliz, Geraldo, de estar aqui. Eu não pensei que isso aconteceria. E eu confesso que eu estou muito feliz. Sabe por quê? Porque o amor sempre vence. Tudo que é feito com amor na vida, então... Se a gente chega a uma pessoa com amor, amor à profissão, amor com respeito, tratamento de amor, o amor sempre vence. É o que eu falo. Existem programas muito melhores que o meu. Mas eu sempre falo que o domingo show é da mão que tem alma. É verdade que você teve depressão? Eu não diria depressão. Eu diria uma tristeza profunda, mas consciente. Onde você estava no dia do acidente e como que você recebeu a informação? A minha família me deixou dormindo até meio-dia, porque eles receberam a notícia, eram as seis da manhã. E me deixaram dormir o máximo que eles conseguiram para me poupar. Porque poderiam imaginar o que viria pela frente. Eu acordei em torno de meio-dia. Minha irmã e minha prima me acordaram. E o interessante, Geraldo, é que nessa noite eu tive um sonho maravilhoso com o Dinho. Nesse sonho, ele voltava para mim. Como aquele Dinho que eu conheci. Sem fama, sem esse sucesso estrondoso, ele vinha diante de mim e dizia para mim, Mi, eu voltei. E eu acordei fascinada com esse sonho. E eu acordei e minha prima do meu lado ali me chamando, eu já me acordando, e acordei e falei para ela, falei, nossa, eu estava sonhando com o Dinho, que sonho gostoso. Falei para ela. E levantei e fui para o banheiro tomar um banho. E elas foram atrás. Eu posso imaginar o desespero delas, né? Porque elas iam me contar a notícia. E eu estava querendo contar o sonho que eu tinha tido com ele. E aí começou a bater o desespero nelas. Porque eu comecei a contar esse sonho maravilhoso, com todas as sensações maravilhosas. E eu percebi que elas começaram, uma saiu do banheiro, voltou, depois a outra saiu, voltou, ficou aquela movimentação, até uma hora que a minha irmã falou para mim. Falou, Mirella, eu tenho uma coisa para te contar. O avião caiu, foi uma banda. E eu não entendi, eu entendi que tinha acontecido uma coisa com a mãe do Dinho. Porque ela falou, a banda do Dinho. Eu tinha entendido a mãe do Dinho. Eu falei, nossa, o que aconteceu com a mãe do Dinho? Ela falou, não, foi com a banda. O avião caiu. E eles morreram, todos eles morreram. A televisão estava ligada no programa do Gugu. Mas não apareciam imagens. Mas eu via que estava uma tristeza profunda no programa. E aí eu assistindo e não entendendo, não acreditando. E aí, nisso entrou o Dirceu, que era namorado da minha irmã. Porque lá em casa nós fomos em três mulheres. E o Saulo, que é o caçula. E nós todas namorávamos. E o Dirceu... E nós convivíamos, todos os casais convivíamos. E quando o Dirceu entrou, me veio... Me caiu a ficha. Me veio... Me veio aquela sensação. Me veio na mente. Muitas imagens de nós. Curtindo. Indo para a praia, indo para o cinema. Curtindo em casa. Me veio, assim, rapidamente, todas as imagens. E ali eu me dei conta. Muita perca. E aí eu me agarrei. Nas pernas do Dirceu. E não aguentei. Aí, naquele momento, eu chorei muito. Eu lembro que eu levantei e... Fui para a rua. E eu fui para a rua e eu... Gritava no meio da rua. Eu gritava porque eu não acreditava. Eu falava, como assim? Eu acabei de sonhar com ele. Ele voltando para mim. Como que acaba dessa forma? Como? Eu não acreditava. Me veio na mente a família dele. E eu pensei, eu preciso me... Colocar no meu lugar para eu poder ir abraçar essa família. E ver essa família que acaba de perder um filho, um irmão. Eu preciso ser forte para poder ir até lá e enfrentar. Aí foi quando eu... Coloquei a minha família no carro e fomos para o Guarulhos. E aí encontrei com a família... Dei, do Dinho. Eu não sabia nem onde ele morava porque... Já era o Dinho do sucesso. E eu lembro que eu cheguei em Guarulhos e fui perguntando para as pessoas na rua... Onde que mora o Dinho dos Mamonas e as pessoas foram me guiando até eu chegar na casa dele. Cheguei na sala, estava a mãe do Dinho sentada e o senhor e o Dinho dobrando e os irmãos. E aí eu abracei todos eles, chorei muito. E falei que estava sentindo muitas saudades, que eu já queria vê-los há muito tempo. E ali nós tivemos esse momento de um reencontro, numa data muito triste. Mas aconteceu dessa forma, esse encontro. E aí naquela noite eu dormi lá na casa dele, com a mãe do Dinho. No quarto dela, na cama dela. Deitei, deitamos eu e ela. E aí tentamos dormir, depois de muito tempo. Eu já nem lembro que horas que era, já era na madrugada. Deitamos muito pouco, dormimos muito pouco. E acordamos já logo que amanheceu para irmos para o velório. E depois o entero. E todo aquele momento muito difícil, que eu tinha que estar forte para poder estar do lado da família dele. Então eu lembro que foi um momento muito difícil. E quando eu comecei a contar a história para as pessoas, foi um momento de eu pôr para fora tudo que estava engasgado. Durante esses sete meses de sucesso dele, no qual eu não participei. Estava engasgado todo aquele amor que eu sentia por ele e que eu não consegui falar para ele uma última vez. Então, a forma como eu fui contar para a televisão, foi uma forma que eu encontrei de pôr para fora. E quando eu percebi que a mídia estava levando para um lado que já não me interessava mais, foi onde eu me resguadei. E aí você me perguntou que eu fiquei três anos, né? Nessa tristeza profunda. E eu confesso a você que teve um momento que eu consegui superar. E esse momento foi um momento único. Que eu digo que foi algo muito especial na minha vida. Não foi nem minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos que fizeram isso. Não foram amigos, não foi ninguém, foi uma única, um único. Que estendeu os seus braços para mim. E falou para mim, vem que eu vou te mostrar a verdade. E a verdade vai te libertar disso. O único que é digno, Geraldo, de toda a honra e toda a glória, chamado Jesus Cristo. E eu declarei com a minha boca que a minha vida pertence a Ele. E a partir do momento que eu fiz essa declaração, todo mundo na minha vida. Foi onde eu voltei para a vida. Eu fui estudar, fui fazer faculdade, eu fui trabalhar, eu viajei, eu morei fora, eu conheci pessoas, eu fui ter a minha vida. E hoje, Mirella, você está... você está casada? Não. Solteira. Eu tive um casamento. E durou... alguns anos. Quantos anos? Quatro anos. E alguns anos de namoro, depois, quatro anos de casado. E... mas... não... não era para ser. Deus, Ele me restaurou, Ele me honrou. Eu tenho a minha empresa hoje, eu estudei, né? Eu tenho um trabalho intenso na igreja, um trabalho maravilhoso que eu realizo, que me realiza, né? Eu tenho um... eu tenho um... eu ministro no grupo de louvor da igreja, eu ministro o grupo de louvor das crianças, eu tenho... eu participo do estudo bíblico dos jovens, né? Participo dos cultos na igreja, é um trabalho que a gente desenvolve, um trabalho social, um trabalho que me preenche completamente e me traz uma alegria infinita. Eu queria te fazer um convite. Sim. Eu queria te levar... para fazer um encontro entre vocês e... para mostrar para o meu público, que está aqui com o Geraldo, no domingo show, e para mostrar para eles as fitas que nem eles sabem. As imagens que nem o Brasil, nem eles sabem do filho que você guardou. Eu queria te convidar para ir na chácara deles, lá no sítio, levar essas fitas, eu monto um telão, a gente vê essas imagens e eu te levo para reencontrá-los depois de 20 anos. E saber se você aceita. Lógico que eu aceito. Estou... feliz pelo convite e... e ansiosa por vê-los. Fiz uma pergunta para a tua mãe, ela me respondeu, fiz uma pergunta para o teu pai e me respondeu. Mas quando eu falei para a tua mãe, mas será que ela falou não? Isso a Mirella responde. Eu respondi por mim, teu pai, mas você. Você ficou chateada, magoada com o Dinho desse afastamento dele, que ele falou que era por causa da gravadora, te chateou na época? Sim, lógico. Você viu aquilo como o quê? Na época. Hoje você tem outro entendimento. Sim, hoje eu tenho outro. Mas na época eu me senti usada, me senti traída, né? Acho que todo o sentimento natural. Mas hoje, graças a Deus, tudo está superado, entendido. Deus me deu esse entendimento. E falando em entendimento, você acha que se você estivesse com ele naquela época, você estaria no avião? Ah, eu acho assim. Eu acho assim, porque no tempo em que nós estivemos juntos... Vocês estavam muito juntos. Muito juntos, o tempo todo. Como um grande amor, um amigo, um companheiro, nós nos divertimos muito, nós rimos muito. Eu posso te dizer, Geraldo, com toda certeza desse mundo, eu tive a melhor parte do dia. E eu fui muito feliz. Tinha que ser assim. Meu Deus. Meu Deus. Mudei muito? Você não vai aguentar quando você vê isso aqui. Eu garanto pra você. Nossa! Eu posso, Geraldo. Puxa, meu Deus. Olha. Seria justo, Geraldo, eu guardar tudo isso pra mim? Não. Olha isso. Puxa. Caramba, gente. Você vai se emocionar muito. Mas vou fazer uma coisa com você que você não vai gostar. Você vai ver só amanhã. Só lá? Porque você vai entregar isso aqui e você vai ver junto com os pais do Dinho, lá no sítio deles. Vai ser muito melhor. Mas olha, ficou incrível, hein, Gustavo? Maravilhoso. Vocês vão receber um presente realmente incrível. Você guardou isso aqui com tanto carinho que as fotos, mesmo 20 anos, os negativos não ficaram corredos, os negativos não se apagaram, não se deterioraram. Você deve ter guardado muito bem tudo isso. Com muito amor. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.